A Polícia Militar Rodoviária realizou entre os dias 1º e 31 de maio a Operação Maio Amarelo 2022. Foram 27.661 quilômetros de rodovias estaduais percorridos e fiscalizados e 3.298 quilômetros de rodovias federais delegadas. Na ação deste ano, foram realizadas 12.417 operações policiais nas rodovias. 89 armas de fogo foram apreendidas, um aumento de 3%. Também com aumento de 3% estão os foragidos que foram recapturados, totalizando 109 neste ano durante esta operação. 472 operações lei seca foram aplicadas. Em relação aos veículos, 179 automóveis roubados foram recuperados. 87 pessoas foram presas em relação ao tráfico de drogas, um aumento de 17%. Os roubos diminuíram. Neste ano, foram 95 roubos em rodovias na Operação Maio Amarelo 2022, um decréscimo de 24%. Os acidentes também estão em decréscimo. Foram 774 acidentes nas rodovias, um decréscimo de 6%. As prisões aumentaram. Foram 726 prisões por embriaguez, um aumento de 3%. No caso também da embriaguez, houve 1.663 autuações por embriaguez, um aumento de 57%. As vítimas fatais diminuíram. Neste ano, foram 88 vítimas fatais em rodovias, um decréscimo de 7%. Em relação à Carteira Nacional de Habilitação, 2.885 CNHs foram recolhidas. 1.584 veículos foram removidos e foram efetuadas 1.938 prisões e apreensões.